Fala, escorpião! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura válida para quem tem. Sal, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, um signo de escorpião. Pegue aquilo que for para vocês. O que não ressoar, solta para o universo. Lembrando sempre que as energias, elas são gerais e atemporais. Por isso, não tem descansado absolutamente nada para você, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa, na leitura mensal aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ajuda demais o canal a continuar a crescer. Nesta semana, eu vou estar abrindo a mensagem de todos os signos com o oráculo da mamãe Oxum. Ok? Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aqui para vocês. Boa sorte. Escorpião. Para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, um signo de escorpião. Eita. Menarca. Opa! Opente. Oxum, né? Eita, escorpião. Traição. Pomba, escolhas, espelho, pedreira. Ai, 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 quem puxando de orelha desse escorpião. Para alguns tem uma traição aqui, tá? Num relacionamento amoroso com alguém mais novo, com uma pessoa mais nova que vocês. Ou se vocês forem mais novos, é... Uma pessoa mais velha. Para alguém, para quem está no relacionamento, tá? Para a maioria. Muito forte isso aqui para mim. Alguém que não se decide. Alguém que a cabeça dura. Alguém que quer ter, 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 ter. Mas na hora de decidir, não se decide. Quando é romance. Quer manter o que tem, mas não quer abrir mão. Mais uma. E eu tô falando traição. Não é assim, ah, um relacionamento aberto. Não. Traição. Traição. Quando é romance. E quando for outra coisa, também é a mesma coisa. Amizade. Enganação. Tentação. Magia. Espada. E Jesus Cristo. O que a gente tá falando, então, nesse primeiro momento? Alguém foi levado aqui a fazer alguma coisa. Lógico, né? Porque a pessoa também... E o homem. Alguns... Deixa eu ver. Água doce. Praga. Ancestral. Inveja. Encanto. Maternidade. Ou alguém caiu na lábia de um homem num relacionamento amoroso e fez o que não era pra fazer. Ou foi um homem que fez alguma coisa aqui que não era pra fazer com uma pessoa mais nova. Ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Mas tem uma traição aqui sim, tá, gente? Essa enganação tá aqui, por favor. Putz, Gerila. O veneno. Não dá pra negar o meu rosto. Gente, eu tô enganando. Gente, não tem muito o que falar desse primeiro momento aqui, não. Então, se você já passou por uma traição recentemente, é a confirmação. Se você tá desconfiando do seu parceiro, da sua parceira. Se for você que tá fazendo isso aqui. Vamos ser sinceros com a pessoa que vocês estão, né? E se for a outra pessoa e você sabe, mas tá fingindo que não tá vendo. Então, assim, você tá tacando o próprio veneno dentro de você mesmo. Você tá se enganando aqui, ó. Enganação, veneno. Você tá se enganando. Vamos ver aqui com o... Meu Deus. Escorpião. Traição, homem, veneno. Enganação. Aqui pode ser também alguns, como a gente tem um OFA. Alguns ali, pode ser alguma questionária profissional, tá? Vocês sendo levados pela vaidade, achando que esse é o caminho. E alguém persuadindo vocês aqui é que tá falando que é sujeira. Se não tem relacionamento amoroso no meio. Ou pode até ter, mas a pessoa fala assim. Ah, seu namorado não vai saber disso, não. Aí você vai e trai a pessoa, mas nem no sentido carnal. Mas no sentido de confiança. Pô, você falou que não ia fazer, você fez. Você ouviu fulano. Pra alguns pode ser isso aqui, tá? Só que essa menarca e pente, eu sinto que, como eu falei. Ou é uma pessoa mais nova, quando é romance. Essa questão de traição. Ou é algo inicial, assim. Tipo, algo que não tá há muito tempo acontecendo. Ou é um projeto, alguma coisa que a pessoa te ofertou recentemente. Vamos entender melhor isso aqui, pessoal. É bem esquisito, hein? Jesus. Vamos ver. O que mais? O que mais temos? Esse escorpião, que vai ter que estar ordenando o ascendente. Equilíbrio. Que é a energia da temperança embaixo do menarca. Pente. Nove de copas. Vou tirar toda essa energia com uma carta só, porque aqui eu vejo que é uma coisa só. Ó. Oito de copas. Que é uma carta de quê? Deixando o que tiver que deixar pra trás, ó. Desejo de seguir em frente à busca por algo mais significativo. Crescimento espiritual e emocional. Gente, tá embaixo da traição, enganação, homem e veneno. Gente, aqui tem... Vocês sabem que ou é um homem ou são vocês para um homem. Tem muito forte um homem aqui. Não precisa ser companheiro. Pode ser alguém da tua família. Pode ser um parente. Não sei. Um chefe. Alguma coisa nesse sentido aqui. O que é que tá falando o seguinte? Mano, onde você tá, podem inverter os papéis. A energia pode ter se pegado. Não é pra você. Acabou. Não é pra você. Tá? Agora, aqui pode ser alguém realmente dando um espaço pro teu crescimento. Né? Então, se tem alguém na tua empresa, na empresa que você trabalha, um funcionário, um colega de trabalho, que só te prejudica, que só te engana, que só te apunha, sabe? Fica te apunhando pelas costas. Eu sinto que você, ou você sai da empresa, ou essa pessoa, ela vai sair daqui. Que é uma pessoa que mente. É uma pessoa que planta ser mentindo mal aqui. Eu não gosto desse termo não, mas é verdade. Por ego. Por uma infância, adolescência, ferida, sei lá que porcaria que é isso aqui. Oito de paus. Eu não vou nem abrir mais. Não preciso abrir mais aqui. Não tô sentindo essa necessidade de abrir mais. Não, eu vou tirar mais um, mais um. Seis de terra. A gente pode estar falando de uma situação que envolve dar e receber. Não tá justo, não tá equilibrado. Ou eu tô dando demais. Ou eu tô recebendo demais. Eu não tô conseguindo administrar o que eu tô recebendo. Não tô tendo capacidade de dar aquilo que a pessoa quer. E eu tô buscando outras coisas. Ou é vice-versa acontecendo isso quando é romance. Mas tem que assumir alguma situação aqui. Tem uma situação desequilibrada. Não tem mais o que falar sobre isso. Porque realmente tá desequilibrado. Tem uma traição aqui, gente. Tem uma traição aqui. Tem uma coisa meio desconfortável. Olha aí. Três de ar. Grande tristeza. Reserve um tempo para se recuperar. Necessidade de perdoar a si mesmo ou aos outros. É uma carta que fala de traição. De separação, de traição, de tudo isso. Gente, dez de água. Valete de água. Três de água. A unidade que é o hierofante. Gente, a gente pode estar falando de casamento. Tem uma separação aqui. Ou contratos profissionais. Algum tipo de contrato. Teve alguém aqui que usou uma boa lábia, tá? E pra muitos é um homem. Eu não sei se é uma pessoa que você já tá há muitos anos. Você conheceu desde a adolescência. Ou como eu falei. Não precisa ser romance. Mas você já tá há muito tempo na empresa. Você conhece essa pessoa há muito tempo. E você achou que a pessoa era uma boa influência. Era uma boa pessoa. Enfim. Mas aqui eu vejo que é uma pessoa boa de lábia. E se forem vocês numa situação assim. Fazendo isso com alguém. Então aqui já tá como preparar. Porque não tem troca aqui. Porque esses seis de terra. Apesar de ser uma energia de troca. De reciprocidade. Nesse contexto eu tô vendo que alguém tá se doando demais. E recebendo menos. Entendeu? E vice-versa. Enfim. Vamos ver com outro deck aqui. Tá aqui. Que energias, hein? Boa sorte pra vocês. O carro. Tá vendo, gente? Energia não mente, não. O carro. E o oito de copas. Pagem de espadas. Dois de paus. É, gente. Tem finalização aqui. Tem alguém deixando alguma coisa. E engraçado. Não saiu a morte ainda. Então eu sinto que é uma decisão que vocês ou vocês já estão pensando. E por isso que teve essa traição. Não é justificativa. Mas é que eu tô empurrando com a barriga. Eu tô empurrando. Mas aí eu vou pular cerca. Ah, vou fazer tal coisa. E vai fazendo. Vai deixando. Vai deixando. Mas é que tá falando o seguinte. Quanto mais vocês permanecem, é pior, velho. Mesmo você sabendo dessa situação. Ou essa pessoa aqui também sabendo o que tá fazendo. É pior aqui pra ambas as partes. Independente do contexto. O equilíbrio. Sete de ouros. Nove de copas. Rainha de espadas. Não tem mais crescimento em alguma questão aí. Que você acha que ainda tem chance de mudar. Não tem mais, gente. Rainha de espadas com nove de copas. É assim. Foca no seu. Você precisa focar agora em você. Na tua saúde. No seu emocional. No seu crescimento pessoal. Tá? Necessariamente não tô falando que vocês vão terminar a casamento. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Mas tem alguma dinâmica que tem alguém te enganando. Eu não tenho dúvidas disso aqui. Alguma dinâmica aqui. Pra alguns pode ser relacionamento. Pra outros pode ser alguém que você teve uma amizade, um vínculo. E essa pessoa tá te levando. Pagem de ouros. Dois de espadas. E quando é profissional, tem nem o que falar. Porque aqui... Você pode tá fechando parceria com alguém que não é o que parece. Ou essa pessoa usou máscaras por muito tempo. Que pode ser um homem aqui pra alguns. Pode ser uma mulher também. Sabe? Que só usou máscara. Mas agora essa pessoa vai ser revelada como ela realmente é. O que eles estão falando aqui é que nada vai ficar escondido, não. Oito de copas. Put... Gente... Meu Deus. A torre oito de copas. Não tem como segurar, cara. A torre vai cair aqui. Traição, veneno. Vai cair, velho. A torre vai cair. Isso aqui não tem como segurar, não, gente. Se é uma traição... Eu não sei o que que é isso aqui. Mas não é a coisa boa. E aqui tá falando o seguinte. Agradeço por essa pessoa. Por essa situação ter saído. Ou por você ter... Sei lá, gente. Eu gosto sempre de inverter de papéis. Porque ninguém é santo, né? Então, assim... Se você cometeu alguma coisa. Se você falou alguma coisa. Agora você tem que arcar até o final. Com as consequências dos seus atos, né? Então, assim... Vá até o final e vai embora da situação. Três de copas, quatro de ouros, a lua, o julgamento, dois de copas, a justiça, página de ouros. Gente, aqui é o seguinte. Pra maioria é relacionamento triangular, amoroso. Não era uma questão de relacionamento aberto. Ou, se for um relacionamento aberto, vocês ou essa outra pessoa ficando com alguém que vocês tinham muito vínculo, Muita afinidade. Ah, abri relacionamento. Mas a pessoa, o meu namorado, o meu namorado tá pegando alguém... Tá pegando o meu melhor amigo, o meu melhor amigo. Isso choca. Então, alguém vai ter que sair de cena. Ou é você. Que eu sinto que pra maioria são vocês. Ou essa outra situação. Aí fica a critério de vocês, de vocês perdoarem. Mas aqui... Não sei, né? Tem uma situação que ela tá por um fim aqui. Se for um relacionamento, tem que rever isso aí. E aqui, essa lua, quatro de ouros, três de copas, o julgamento... Eu sinto que é uma situação que já tá se mantendo já tem um tempo, já. Essa torre tá aqui. Ai, de ouros. Mas... Existe uma nova oportunidade. Não sinto que é a reconciliação. E sinto que é uma outra situação aqui. Então, pode ser até mesmo profissional, sabe? Pode ser mesmo profissional. Quatro de paus, rei de ouros, ou mago, cavaleiro de copas, cinco de copas. Tem, tem uma outra situação. Tem uma outra situação profissional, romântica. Tem. Mas isso aqui não é coisa boa, não. Seis de terra. O hierofante. Energia de touro. Nove de ouros. Pra alguns, a gente tá falando de contratos profissionais. Mas pode ser realmente casamento. Ou você aqui... Trabalhando mais a sua independência. Focando mais nos seus objetivos. E deixando todo mundo pra trás. Ai, de espadas. Dez de copas. Quatro de espadas. É isso. Talvez alguns estivessem vivendo no automático. Um relacionamento. Um projeto de trabalho. Ah, é o que tá bom. É o que... Né? Tô vivendo isso. Então, assim. Você tá se traindo também. Você tá se enganando. E quando você se engana, você permite... As energias ao seu redor. Também não sejam boas pra você. Porque se você tá empurrando com a barriga uma situação. E, né? Seja um relacionamento ou um trabalho. Vai começar a dar tudo errado. Porque não tá alinhado com o que você quer. Então é o seguinte. Deixa cair, velho. Descobra essa traição. Sabe? E foca no seu. Na sua independência aqui. Porque você vai se questionar o que é felicidade pra você. O que é felicidade pra mim? O que é que eu quero? Então, quando vem esse questionamento. Você tem que reavaliar todo o seu meio. Jesus, escorpião. Que leitura é essa? O que mais? Anjos e ancestrais, então, por favor. Anjos e ancestrais. Aloba. Aloba. Liberte sua natureza selvagem. Tá vendo? Tem alguém se sentindo aprisionado em alguma situação. E não quer assumir isso aqui. Acha que o que a pessoa tá falando pode ser um relacionamento abusivo, tá? O que a pessoa está falando aqui. A situação, sei lá. É boa pra vocês. A flecha, cerca-se de energia protetora. Espírito vulpino. Confie nos seus talentos em tempos de mudança. Em tempos de mudança. Então, pra mim, isso aqui é uma finalização. E volto a dizer, não sei se eu cheguei a completar a frase, né? Mas assim, oito de copas, pra mim, não saiu a carta da morte. Então, eu sinto que é uma situação que já tá há muito tempo. Você já tá pensando há muito tempo em finalizar. Ou essa pessoa, só que vai empurrando com a barriga. Ó. Outono. Liberte-se do passado e descanse. Gente. Eu não tenho mais o que falar, gente. Isso aqui acabou. Faça suas escolhas. Viajante. Ih, gente. Acabou. Novos ciclos. Zéfne. Certo? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Tchau.